Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês e hoje mais uma peça aí da linha Vingadores Guerra Infinita Bandai SH Figuarts, o Iron Spider, a terceira peça aqui no canal dos Vingadores pra essa coleção SH Figuarts, então, né, tô vendo que tá fazendo um sucesso grande aí o Thanos, o Homem de Ferro e agora Vambora mostrar o Aranha, meu herói preferido da Marvel, e é o seguinte, eu já fiz o review dessa peça lá na CCXP, tá, ela já tá aberta, mostrei pro monte de gente que parou pra assistir meu review ao vivo lá no painel da CCXP Agradeço a galera da Tamachi Brasil e Pizitois, né, pela oportunidade, e tá aqui a peça, agora eu vou fazer o review dela com calma pra todo mundo que não pôde assistir ao vivo, vai assistir aqui agora gravadinho bonitinho no canal, tá, então vamos lá Ó, essa peça tem o mesmo princípio do Homem de Ferro Mark 50, vocês tão vendo que a caixa ela é maior, ó, deixa eu pegar a da Mark 50 pra vocês verem, ela é um pouquinho maior até que a da Mark 50 Por que que isso acontece? Ele também tem um Tamachi Stage, ou seja, uma base pro Spider, assim como aconteceu com a Mark 50, esse Iron Spider foi lançado numa versão simples, né, uma caixinha pequenininha E também não tinha base e a galera reclamou porque é o Spider-Man, precisa ficar no alto e tal, blá blá blá, pronto, toma a base então com uma versão especial e tá aqui pra vocês pra gente ver como é que ficou, tá Cara, eu adoro o Spider-Man, adoro as cores vermelhas e tal, e as poses que a gente pode fazer com o Iron Spider, com as garrinhas de aranha e tal, eu adorei isso quando eu fiz o review ao vivo lá na CCXP, a galera pirou E agora vamos pirar junto aqui, vamos lá Tem dois blisters, o primeiro blister aqui de trás A gente tem as patinhas da aranha, velho Olha isso Isso aqui a gente pluga nas costas do Spider, tá E aqui as patinhas da aranha de ferro Olha isso, cara, tudo articulado, velho Tem um, dois, três, quatro pontos de articulação Cada pata tem quatro pontos, tá Então você faz muita pose com isso aqui E ela, na verdade ela não gira pros lados não Essas duas aqui mexem pros lados, tá Então são cinco pontos de articulação pra essa de baixo Deixa eu só confirmar, são cinco mesmo Um, dois, três, quatro, cinco pontos de articulação E essas duas aqui não articulam, tá Tudo de plástico, tá galera Só tá no nome o Iron Spider Porque na boneca é tudo de plástico Ô coisa linda do pai Vem cheirinho, vem Cheirinho ainda tá intacto aqui Por mais que eu tenha aberto ele lá na CCXP Vamos lá Eu vou mostrar todas as peças pra vocês agora Bom, seguinte Ele vem com três teias, tá galera Ele vem com uma maior Que é essa daqui Pra gente poder fazer os Quando ele pula de prédio em prédio, né Que ele solta as teias maiores É pra isso que serve Tem essas duas Outras duas teias aqui Que são de ataque Como é que funciona A gente vai tirar a mão do Spider Coloca a teia no pulso E coloca a mão pra fechar Eu vou fazer isso pra vocês já já, tá Então essas duas são de ataque Uma maior, uma menor E uma de balanço Assim como no Homem de Ferro O Iron Spider também Vem com uma base Pra gente poder guardar as pecinhas lá dentro, tá Então isso é sensacional E também tem o mesmo tipo de haste, né De mesmo tipo de suporte Pra gente colocar o aranha aqui Tá aqui o mesmo tipo de garrinha Pra gente segurar o Spider no alto, tá E o mesmo tipo de suporte de pescoço Que liga aqui atrás Dessa forma, tá Isso daqui eu fui descobrir depois Pra que que serve Isso aqui a gente coloca nas costas do Spider E pluga na base Dessa forma aqui, ó Pra ele poder ficar no ar Sem o auxílio do gancho Que vale também pro Homem de Ferro A mesma coisa Ele também tem esse pininho aqui O Spider vem com dois pares de olhos extras, tá E isso é muito legal Pra gente poder dar expressão facial pra ele, né Então a gente pode remover os olhinhos aqui Coloca ele desconfiado Coloca ele bravo Coloca ele mais sério Essas são todas as mãozinhas que vem com o Spider Ele vem com bastante, cara Dois, quatro, seis Oito mãos Mais as duas que estão nele Dez mãozinhas ao total Pra gente poder fazer pose com o Spider O Spider precisa de mãos pra gente poder fazer pose, né Então aí tem mãozinha de hang loose, né Mãozinha de hang loose Mãozinha pra segurar a teia Mãozinha pra apoiar no chão Mãozinha pra fazer o sinalzinho dele de Iiii, soltar a teia E é isso Mãozinha, essa aqui mãozinha de positivo Na verdade é pra segurar a teia, né Legal, cara Adorei essas escolhas das mãos O Bandai tá de parabéns aqui E agora sim Vamos falar do Spider-Man, cara Olha Eu já fiz o review aqui no canal Do Spider-Man Homecoming Foi o primeiro review de 2017, inclusive Tá E esse daqui, cara Eu já adianto pra vocês Que é um repente dele É a mesma peça Não tem nenhuma novidade na articulação Só mesmo a pintura que é diferente, tá Então pra quem tem aquele Homecoming Já sabe como é esse aqui Ele tem a mesma texturinha no uniforme Você sente com a mão a texturinha dele Tá Você sente Isso é muito bom Mas o de resto é igual Ah, é diferente, claro Que você tem que Você pode tirar aqui a pecinha das costas Do Desse aranha Assim E aí você encaixa as patas Do aranha de ferro Dessa forma aqui Faz o clique, hein, meu filho Aí E assim você tem o Iron Spider completo Sensacional, velho Pra quem tá colecionando Fazendo esse set Guerra Infinita Ou só colecionando Homem-Aranha O cara vai pirar com esse Iron Spider, velho Porque o bicho é bonito, mano Olha isso As patas de cima Tem articulação lateral, tá E aí você vai dar sua criatividade Agora o que é que você vai fazer Com essas poses aqui possíveis Com esse Iron Spider, tá Eu vou mostrar as articulações Pra vocês agora Então vamos lá Eu já mostrei a das patinhas Pra vocês Né, a cabeça dele Mexe pra tudo quanto é lado Ele tem um ponto de articulação De baixo do queixo E na base do pescoço Então você Mexe pra todo lado, tá É O olho Pra trocar É só puxar, velho Olha, ele sai É pra sair fácil, né Aí Tipo, era pra sair fácil Mas saiu Aí, tirou o olhinho Coloca o outro que você quiser No lugar É igual Ele é de pininho Então você coloca Acabou É isso que você faz Pra trocar o olho, tá Voltando pras articulações Então ele tem uma articulação Aqui no braço É como se fosse Uma articulação giratória Mas ela não é uma giratória completa Simula a articulação do bíceps Na verdade, né Eles eliminaram a articulação Que fica no bíceps Passando pro ombro Que eu acho Visualmente mais bonito E também tem essa articulação Aqui extensora no ombro, né Dá mais amplitude Pra as poses, né Pra gente poder fazer golpe E tal Então essa articulação Que sai aqui de dentro do ombro Do Spider A gente também tem A articulação dupla No cotovelo dele Ó Tem a articulação dupla Aqui no cotovelo dele E O pulso Que gira pra tudo quanto é lado, tá A gente tem a articulação Aqui debaixo da costela Mexe pra todo lado A articulação na cintura dele Sem crise Enquanto a articulação no meio Olha Ele tem várias pontas A articulação aqui na perna Então Vai lá pra cima A perna dele Precisa, né O Spider-Man Então ele tem que ter a articulação Pra tudo quanto é lado Nessa perna aqui dele, velho Ó Abertura total E ele tem uma articulação Aqui na coxa também Que gira, ó A articulação dupla No joelho dele E é uma articulação dupla Linda, né Velho Olha só Olha como fica homogêneo O negócio Parece um joelho, né E a articulação nos pés também Que vai pra todo lado, tá Ao contrário da Mark 50 Ele é todo de plástico Tá isso Fantástico esse Homem-Aranha, velho Essa coleçãozinha Da Guerra Infinita Olha Coisa linda, velho Coisa linda mesmo de fazer Ele também tem o mesmo fio dental Que o Homecoming tem Isso é a única coisa feia Que eu não gosto, cara Esse fio dental aqui Mas tá bom Ai, meu Deus Ó Eu tava quase esquecendo De mostrar pra vocês O lance de colocar a teia no pulso É dessa forma aqui, ó Você tirou a mãozinha dele Vai ficar o pininho aparecendo Certo? Aí você coloca a teia aqui No buraquinho E aí coloca a mão por cima No plug do negócio Ajeita, né Lógico Aí Ajeita de forma que pareça Com que ele esteja Soltando a teia Soltando a teia Aí Olha que legal Cara Eu vou pausar E vou fazer uma pose Bem top pra ele aqui E meu veredito final Pro Spider-Man Segura aí Prontinho, galera Olha que lindeza Que tá ficando Do meu set Vingadores Guerra Infinita S.H.F. Guards Da Bandai Agora eu deixei aqui O Thanos Versus A Mark 50 O Homem de Ferro Mark 50 E o Iron Spider Os dois atacando ele Ficou bonito demais Isso aqui Imagina todas as peças A coleção completa Como é que não deve Ficar legal, né gente Então olha só Se liga O Iron Spider Eu deixei numa pose dinâmica Era uma pose de ataque Bem agressiva A base aguentou firme O peso dela ali As garrinhas e tal Tudo na pose certinho Bonitinho Jogando a teia no Thanos E ele aguenta firme Na pose, cara Olha, dá pra você É tanta possibilidade De pose pra esse Homem-Aranha Não só pra Aranha Mas pra Mark 50 também Pro Thanos também Enfim, essa coleção Tá linda, velho Eu tô realmente impressionado E ainda bem Que eu comecei a fazer Vamos ver quantos Que eu vou conseguir Na coleção aqui, né Mais dois a gente tem garantido A Viúva Negra E Pantera Negra Estão comigo E vão ter review aqui no canal Olha só, velho É nota 10, cara É nota 10 pra esse Iron Spider Eu vou tirar nota do que aqui Ela é perfeita, cara Tá tudo certo Por mais que seja um repente Da versão Homecoming Não tô nem aí Acho que ninguém vai se importar com isso É uma peça linda, velho Pra quem ama Marvel Pra quem coleciona Vingadores Principalmente A galera que coleciona Essa escala 1 pra 12 Não dá, cara Pra deixar Faltar Um Iron Spider Desse na coleção, sabe É lindo demais, cara Olha, eu tô muito Realmente eu tô impressionado, velho Eu faço review De Action Figures Há pelo menos 10 anos quase E eu ainda sou impressionado, cara Eu ainda fico impressionado Com o que os caras podem fazer, sabe O Iron Spider Não é a peça mais bonita do set Por enquanto O Homem de Ferro É o meu grande favorito aqui Mas olha isso, velho É lindo demais, sabe Então se você é fã Mais, tá galera Um abraço Fico por aqui Se inscreve no canal, hein Vambora Falou Fui Fico por aqui Obrigado.